1, 2, 3, let's go! E boas pessoal, de aqui no outro momento estamos em mais um vídeo Para hoje vos trazer uma coisa muito WTF E algo que eu quero começar, se calhar a trazer, não todas as semanas Mas se calhar de longe a longe trazer um vídeo disto Algo que custa muito dinheiro, mas eu acho que vale muito a pena a fazer Eu próprio, o Christopher, quis fazer umas aquisições novas para o meu inventário E aproveitei que fiz essas aquisições para gastar mais uns 20, 30 euritos Mais do que eu pensava que ia gastar E decidi fazer este vídeo bastante espetacular, ok manos? O vídeo chama-se Blue Inventory, é verdade Eu fiz um inventário todo azul, é verdade Todas as armas que eu tenho no inventário são azuis Por isso pessoal, bora arrebentar os likes E está prometido, se chegarmos aí aos mil likes neste vídeo Eu posso voltar a fazer um inventário colorido Como por exemplo, Red Inventory Gold Inventory Yellow Inventory Green Inventory Hoje é o inventário azul, pode ser vermelho, como já disse Pode ser dourado, pode ser verde, amarelo Manos, digam nos comentários ideias de inventários para fazermos Com desenhos Armas mais podres, só cinzentas Dá para fazer montes de combinações, ok? E hoje vou-vos apresentar aqui o Blue Inventory As armas que eu fiz As armas que eu comprei E os preços que as respectivas armas têm, ok pessoal? Espero que vocês gostem desta ideia Espero que vocês aprovem isto Vai ser algo tipo inovador para eu trazer para o canal Já estava com esta ideia na cabeça há mais de 2, 3 meses Mas finalmente hoje vou conseguir trazer Porque custou bastante, ok? Fazer este inventário total Devem ser mais de 500 euros em armas, é verdade Neste Blue Inventory, ok? Foi uma ideia bastante bacana E digam-me vocês também nos comentários o que acharam dessa ideia Passem aqui quando se quiserem comprar Algum jogo, etc E usam o código que está aí na descrição Manos, vamos lá então Para começar Eu a USP comprei uma Guardian, ok? É uma Guardian com pouco uso A Guardian é azul, não é totalmente azul Tem azul em cima Eu tenho aqui no meu segundo monitor Antes de mais nada Tenho o preço das armas, vamos dizer Pronto, então esta primeira USP Guardian Ela está com pouco uso Vale cerca de 70 cêntimos, ok? Vocês podem ir apontando os preços Para ter mais ou menos uma noção Mas o inventário no total são para aí por volta de 500 euros Aproximadamente, ou se não mais Pronto, primeiro O USP Guardian custa cerca de 70 cêntimos, ok? Depois, para as bretas Ok, para as bretas Usei umas duas bretas Munin Libra Elas são bonitas, ok? Não são as melhores bretas do mundo São bonitas Eu também poderia usar as do Elice Mas as do Elice não são totalmente azul Tem ali um bocado azul agora O objetivo de inventário Blue Inventory é que destaca-se o azul Aqui é assim, destaca-se o azul Mas não é onde tem mais azul, ok? É aqui na parte Peço desculpa, esperem só um bocadinho É aqui na parte de Munin Libra Ok, elas são todas mesmo azuis, ok? E estas dual bretas Deixem-me ver aqui nos meus apontamentos Estas maravilhosas dual bretas Valem cerca de 25 cêntimos, ok? São super baratinhas E elas estão originais fábrica P250 Meti uma Undertow Podia ter posto uma Valence É verdade Mas pessoalmente Acho Undertow Muito mais valiosa Ela está com pouco uso E vale cerca de 4 euros Esta sidecore Vale cerca de 4 euros Para mim é a minha P250 favorita Não há melhor P250 que esta É a minha opinião pessoal E acho Que é muito, muito bacana Deagle Midnight Storm Ok? Ela está Midnight Storm Está com pouco uso Ok? Está com pouco uso A Deagle é bonita Não é a minha favorita Mas é bonita Mas para fazermos o Blue Inventory Uma Midnight Storm Sem dúvida É uma Um elemento que necessita De ser posto Num inventário azul De termos a Midnight Storm Esta deagle Midnight Storm Deixem-me ver aqui pessoal É muita arma E está toda a sorte Vale cerca de 1,5 euro Ok? 1,5 euro Acho que compensa o preço Não é muito caro Não é muito barato Está tipo ali intermédio Acho que vale a pena Depois eu pus a CZ Atenção É verdade que tem uma 5-7 full play Mas eu acho que isto não é tipo 100% azul Ok? Podíamos pôr uma case warna de azul Mas iria ficar boé da car Por isso arranjei Esta CZ-75 Alto Poison Dart Ela está com pouco uso Exatamente Ela está com pouco uso E esta vale Cerca de 1 euro Atenção que são todos preços No mercado da Steam Não é o valor que eu dei por elas Estou a dizer valores Que estão no mercado da Steam E tudo valores arredondados Ok? CZ-75 Alto Poison Dart Cerca de 1 euro Agora na parte terrorista Apenas só me dei uma arma Obviamente Que foi esta Twilight Galaxy Eu poderia usar o Hatter Elemental Mas acho que não faria sentido Que o Hatter Elemental tem vermelho Por isso Twilight Galaxy Acho que é a menor hipótese Ela está com pouco uso Ok? Ela vale cerca de 15 euros É bastante caro Mas eu acho que o preço vale a pena Eu já trouxe Acho que uma vez Num weapon show Acho que a arma é bastante bonita É bonita mesmo O detalhe ali dos pixels Tipo pixels Como fosse uma galáxia Em cima Estão extremamente brutais Armas pesadas Começámos pela nova Uma Moon in Libra Ok? Esta Moon in Libra Está original de fábrica Como podem ver Eu estou usando muita arma Da coleção Gods and Monsters Porque é que há muitas azuis Moon in Libra Ela vale cerca Deixa eu ver se encontramos aqui Nova Conceito A nova Moon in Libra Vale cerca de 25 centímetros É baratinha Por isso vale a pena XM 1014 Varicam Blue Esta arma é super caro Manos É super caro Ela vale com pouco uso Foi uma daquelas Que me custou imenso a comprar Ela não é que seja feia Mas ela é super caro Porque ela vale cerca de 3 euros 3 euros por esta XM Prefiro usar aqui a minha Tranquility E se calhar nem 3 euros custa Deve custar para aí 2 Ok? Sword Off Temos a Serenity Ok? Isto é a atenção na parte da terrorista Temos a Serenity Esta arma é extremamente bonita mesmo Eu gosto mais da Kraken Na verdade Mas esta com pouco uso Esta Serenity É bastante bacana Ela custa cerca Aproximadamente Deixem-me encontrá-la aqui De 45 cêntimos 45 cêntimos Esta é a Sword Off É bonita E sem dúvida que vale o preço dela Depois M249 Tem uma Shipping Forecast Ok? Esta M249 Eu não conhecia Mas tipo Nunca a pesquisei muito Acho bastante bacana Não sabia que ela era assim Tão bonita esta arma Sem dúvida que não Me desiludiu Esta arma aqui Estou aqui à procura do preço dela Vale cerca de 105 cêntimos Ok? 65 cêntimos Não está assim muito barata Não está assim muito cara Não daria o preço por ela Se não fosse mesmo para ouvir Depois Na Jeve Tem uma Manowar É a única azul Mais ou menos Aproximadamente azul que há Não encontra assim Uma melhor do que esta Esta na Jeve Menowar Vale cerca de 10 cêntimos É baratinha Para acaso é bonita a arma É bonita Com pouco uso É bonita Por isso acho que paga o preço Depois a CT A única diferença é que temos A Mag Cobalt Core Ok? A Mag Cobalt Core Vale cerca de 10 cêntimos Esta está testada no terreno É bonita a arma Sem dúvida que vale a pena Agora o que importa Não estamos no que importa Submetrilhadoras MP9 Pandora Box Ok? Esta MP9 Também é bastante bonita Para mim esta também é das melhores MP9s do jogo Sem qualquer dúvida Ela vale cerca de 8 euros É muito cara mesmo 8 euros Mas eu acho que pessoalmente vale o preço A arma é bonita Não é feia É uma boa constituição Para irmos aqui para o nosso Blue Inventory MP7 Ocean Foam É conhecida por muitos Esta MP7 Também temos MP2000 Podia usar Mas a USB ficou mais barata E não ia dar tanto dinheiro 20 euros Por causa que por uma P2000 não comprei Temos esta Ocean Foam Com pouco uso Ok? MP7 Ocean Foam Vale cerca de 2 euros Acho que o preço vale na arma Acho que vale a pena Amp 45 Tem uma Indigo É da coleção Cobblestone Deve ser conhecido por muitos Esta arma é mais utilizada Que sei lá o que Não é popular Nem nada do género Mas É uma usada Digamos para 3 E que está sempre no lixo Ela custa cerca de 10 cêntimos Super barata P90 Modul Lembro-me feitamente Usar a minha primeira P90 Comprada P90 Modul Ao cerca de 45 cêntimos Esta está num estado Com pouco uso Vai achar-me muito bonita Para casa P90 Modul É uma arma que me atrai bastante Acho que vale mesmo a pena Comprá-la PP Visão Temos uma Blue Streak Ela está com pouco uso Esta PP Visão Também para casa Eu acho que é bastante bonita Não é feia Eu acho que esta não é Não é uma coleção Já um bocado antiga É já 2014 Esta PP Visão Vale cerca de 1 euro Acho que o preço também Vale a pena nesta PP Visão Por isso também Eu apoio a comprarem Esta PP Visão Agora Do lado Terrorista Temos a Mac 10 Lápis Gator Claro que é melhor Sem dúvida Ali a Neon Rider Mas esta Mac 10 Lápis Gator Ela não é feia Ela não é feia Ela custou cerca de 10 cêntimos Super baratinha E pronto Faz-numbrar um Alligator Por isso é que é Lápis Gator Está bacana Agora Espingardas Começando para Galil Temos a Galil Stone Cold Está com pouco uso Também é bastante Conhecida a Galil Eu pelo menos Obviamente que a conheço Muito bem Galil Custa cerca de 80 cêntimos É bonita É para cá Uma das minhas Galil Favoritas Por isso Totalmente aprovada Em AK Uma Blue Laminade É verdade A região de uma Blue Laminade Com pouco uso E com 4 stickers Tem um dos NVS Um dos Cloud9 Tem um dos LG Não mentira Um dos NVS Um dos LG Um dos Titan E um dos LG Poder tirar daquele dos Titan E ter posto dos Cloud9 Vem verdade Mas pronto AK para 47 Vale cerca de 2 euros Esta Blue Laminade Acho que fica bonita Até ali com os autoclones Faz-te tornar a arma mais azul SG-08 Uma Abyss Ok Ela está Com pouco uso Abyss é uma arma Também extremamente brutal E em SSG Ela vale cerca de 15 cêntimos SG-553 Anoides A Navy Esta está com Oi Esta está com Original de fábrica Esta SG-553 Para caso Não é das que o mais curto Mas para a nossa coleção Eu acho que faz Todo o sentido Essa Esta SG Estou aqui à procura Do preço dela Vale cerca de 25 cêntimos Eu lembrei-me agora De uma coisa Eu aqui nas pistolas Podia ter posto a terrorista A CT Como disse Uma Case Warner E a terrorista Podia ter posto Uma Blue Titano Mas No Money Do Dead Sheet Continuando AWP Temos uma Fogo Manos Não me está a seguir o nome Não me está a seguir o nome Ok Uma Sun in Leo Ok Temos uma Sun in Leo Com pouco uso Há depois a Sun in Leo Para casa é uma WP Bastante bonita Meti ali Tem ali uns autoclones Um dos K-Doodle Dois do Q-NS E um dos N-VS Arranjei assim Uma mesmo com Os autoclones todos Para caso Na capa foi o que as pus Aqui fui eu que arranjei assim Esta WP Sun in Leo Que é a procura do preço dela Vale aproximadamente 4€ A Sun in Leo Também é muito conhecida Para vocês Por acaso Também é a espada Muito bonita Para o Blue Inventor E faz todo o sentido G3 SG1 Temos uma Azubre Zebra Ok Também é muito conhecida Esta Esta Azubre Zebra Ela vale cerca de 30 cêntimos E agora A minha maior maluqueira Pronto Já vamos passar A minha maior maluqueira Começando Podemos começar aqui Pela Famas Temos a Sienos Paper Ok Esta Famas Sienos Paper Também é bastante conhecida Tenho quase certeza Que muitos de vocês a conhecem Ela vale cerca de 19 cêntimos E está tudo A SCAR Temos a Groto A SCAR Groto Está com pouco uso Esta por acaso É a minha das minhas SCAR favoritas Excepto tirando aqui A minha Cyrax Esta é muito bonita Esta SCAR Groto Vale cerca de 15 cêntimos Compensa o preço Sem dúvida Algo Tenho uma Ricochete Eu podia ter posto Uma Andoins Navy Ok Mas eu gosto mais da Ricochete Ok Esta Algo Ricochete Vale 20 cêntimos Acho que é mais bonita esta Para ter no Blue Inventor E agora a minha real maluqueira Eu comprei Uma M4 A4 Poseidon É verdade É a minha nova Aquisição no inventário M4 A4 Poseidon Atenção Esta M4 Vale cerca Nada mais Nada menos Do que 210 euros Porquê? Porque ela está Factory New É verdade Comprei uma M4 A4 Poseidon Ela está Factory New Tive que acrescentar isto Ao meu inventário Já não dá boi tempo Para namorar um Já não dá boi tempo Para namorar uma Já não dá boi tempo A pensar Comprar uma Então disse agora Bora finalmente Fuck it Comprar uma M4 A4 Poseidon Para fazermos o Blue Inventory É verdade A M4 A4 Poseidon Ela é super cara Ok 210 euros Factory New Acho que vale a pena A arma é linda Por isso comprei Perdi a cabeça E a minha faca Toda gente sabe qual é Temos a minha Blue Blood Para um lado Ou para um outro Valeu a pena A faca custa cerca de 250 euros Atenção Todos os valores Que eu disse neste vídeo É tudo valores do mercado Ok Valores mais ou menos Do mercado Médios Valores médios E aqui está Esta maravilhosa Maravilhosa Blue Blood A minha grande Bayonet Blue Blood A minha Bayonet Doppler Com o nome Blue Blood Pronto E provavelmente Depois vou pôr o nome Também na Poseidon Uma nova aquisição Para um inventário Uma M4 A4 Poseidon Fiz este vídeo De Blue Inventory Digam nos comentários O que é que vocês acharam Desta ideia Ok Fiz um inventário Full Blue Posso fazer um inventário Vermelho Verde Amarelo Deem a vossa opinião Nos comentários Deem a vossa ideia Seixando aos mil likes O Nightmare trata de fazer isto Espero que vocês tenham gostado Desta ideia nova Deste Blue Inventory Vejo-vos no próximo vídeo Abraço para todos De aqui foi o Nightmare Fiquem bem E foi Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho